Bom dia, boa tarde ou boa noite, então meu nome é Karina Papadilha e agora nós vamos falar de cosméticos e cosméticos bons e baratos e aqui eu estou com o Big Muff que é grande boca ou melhor boca grande gente após os 40 nenhuma mulher é boa cão mais grande é somente aquelas que nasceram perfeitas e eu procurei saber o preço de um preenchimento labial é mil reais um salário ou menos um pouco que um salário e a crise tá aí né gente então eu ontem eu fui no beco que eu sempre errou no beco aqui em sete lagos e aí eu entrei lá e a menina eu esqueci o nome dela vai me é mostra se é Big Muff que é boca grande e aí ela falou Karina usa que ele é um lançamento que veio para nós e eu acho que ele irá entender o tudo essa semana que ele esgotou na loja a semana passada o porque é muitas pessoas compraram usaram e e falaram que ele é perfeito e faz preenchimento labial eu não gosto muito de coisa que arde a minha boca aí eu falei olha eu eu queria experimentar mas eu não gosto desse negócio é que arde a minha boca não porque eu acho ruim eu acho o chato eu não tenho muita paciência aí ela fala usa e fala comigo usei não comprei na hora e nisso eu dei uma volta no centro e dei uma volta no centro da cidade e vim aqui para casa uma hora depois eu vindo aqui para casa eu falei eu irei é eu pôr uma foto minha do antes que eu que eu tinha tirado ontem e irei o tirar uma foto agora com esse batom e eu estava é só com esse gloss o que eu reparei com uma hora após eu reparei o seguinte ele encheu o lábio o de cima bem e o lábio o de baixo igualou gente agora ele tem dez minutos que eu passei para o vídeo não houve tempo o rodeio é é fazer o preenchimento é mais se vocês repararem em outros vídeos é esse é lábio aqui ele está em inchado e quase igual ao inferior então assim eu peço é para esperar de meia hora a uma hora após vocês usarem esse gloss o porquê que aí vocês irão para ver o resultado mais bonito e aí eu vi que ele ele ficou maravilhoso a minha boca e ele preencheu e o melhor que ele fez e ele renovou os meus lábios o tirando as linhas de expressão e aí você fala mas por que você não tirou esse é é somente é com esse gloss gente eu não tirei é porque eu passei um um batom um batom 24 horas hoje e aí e aí e aí e aconteceu isso aí eu só passei ele agora gente ele é assim tá tá ele vem assim ele é transparente ele é maravilhoso olha que ele está meio sujo é porque eu eu passei com esse batom ele esquenta ele esquenta eu passei tem 15 minutos eu use meus lábios e está esquentando e agora que eu estou passando lá mais está esquentando muito mais e ele fica e eu acho que é assim né ele esquenta muito o meu português é péssimo a foto irá estar aqui no canal e ele é maravilhoso e ele esquenta muito e agora e quando você repassar ele ele vai esquentar muito mais ele demora a a não a ficar normal é antes eu vim fazer esse vídeo tem uns 15 a 20 minutos e ele estava queimando eu passei mais está pior ainda mas ele faz um efeito maravilhoso e é o tudo de bom e de gude então gente compre que é o luxo do luxo do luxo do luxo espero que vocês amaram essa resenha curte comente e se inscreva no canal a Karina Padilha beijos e até a próxima